Domingo, Paraná Curte, o esporte espetacular. Embarque com Renato Aragão, nas aventuras do Didi. Uma da tarde, a alegria está garantida com os caras de pau. Quinze para as duas, Regina Cazé vem com tudo no Esquenta. Às três, a comovente história de Zezé de Camargo e Luciano, dois filhos de Francisco. Um grande sucesso em temperatura máxima e 5h15 na RPC-TV. Domingão do Faustão.